Se não te passa para o nosso espaço de beleza, ali no programa, já não tinha falado no nosso sumário de hoje, mas também estava em conversa ali com o Thalita Willemann, que é de nacionalidade brasileira, ele é licenciado na administração, mas ele atua na área de estética há quase 17 anos, com micropigmentação, cabelureira, ele é designer de unha e também ele é formadora. Ele está na Cabo Verde em parceria com a Estética, PEB capacita jovens, atualiza e atualiza massas de experiências. Nós sabemos conversar com ele e dar-lhe boas-vindas ao nosso programa. Bom dia, Thalita, seja muito bem-vinda ao nosso programa Show da Manhã. Primeiramente, queria saber qual é a experiência de estar em Cabo Verde, se é a primeira vez em Cabo Verde ou se já esteve cá antes. Olá, bom dia. É a primeira vez que venho, tem um mês que cheguei a Cabo Verde para uma experiência profissional e estou gostando bastante, é um país bem receptivo, eu fui bem recebida e estou com muita expectativa para a formação, para passar tudo o que eu aprendi ao decorrer da minha carreira aqui em Cabo Verde. E tem planos de ficar aqui a fazer formação assim para os jovens durante quanto tempo? O meu contrato é para dois anos, mas também pode se estender conforme a procura. Bom, Thalita, se está ali na Cabo Verde e Flanhos, eu também estou ali para dois anos, então Thalita capacita jovens com a formação que essa dúvida vem transmitir, mas também está para dizer talento ali na área, acho que ele é a tua também. Thalita, hoje no programa trouxeste, vais fazer aqui micropigmentação? Sim. Não é verdade? E já temos aqui a modelo? Já. Iremos fazer a micropigmentação de sobrancelhas hoje, temos a micropigmentação labial também, hoje iremos fazer o procedimento de micropigmentação de sobrancelhas. E sobrancelha. Já temos o material, a Thalita traz os materiais consigo do Brasil? Sim, sim, trouxe comigo todo o material que eu utilizo do Brasil, trouxe o estoque para atender e para a formação e em breve iniciaremos a formação de micropigmentação e assim. Bom, e para iniciarmos, qual é o primeiro passo? O primeiro passo nós vamos higienizar a pele, vamos fazer uma higienização da pele. Primeiro passo de tudo nós vamos higienizar e fazer a marcação do design e anestesiar para iniciar o procedimento. O procedimento leva em torno disso, uma hora, uma hora e meia. O procedimento leva em torno disso, uma hora e uma hora e meia. Em Cabo Verde agora há muita procura nesse sentido, há alguma procura nesse sentido de micropigmentação da sobrancelha. Desde que chegou já afetou alguma micropigmentação em algum cliente ou ainda esteve só a ver e a fazer avaliações? Logo que cheguei encontrei um desafio, eu escolhi Cabo Verde por saber que não tinha muitos profissionais na área e a minha intenção além de realizar o procedimento é formar pessoas, capacitar pessoas para fazer o mesmo que eu faço e quando cheguei eu peguei bastante desafio porque veio para mim pessoas com procedimentos antigos realizados em Cabo Verde e com uma deficiência muito grande de profissionalismo, precisando de algo a mais. E o meu convite à micropigmentação também se estende a pessoas formadas que já se encontram aqui em Cabo Verde que venham fazer uma especialização, aprender algo novo porque aprender algo novo sempre é bom melhorar a técnica, sim, porque na área de estética sempre temos que estar atualizados em tudo e sempre, todo o ano tem uma atualização nova e é sempre bom estarmos à parte de tudo. Muito bem. Natalita, enquanto falo consigo, pode continuar já a fazer porque ainda pretendemos mostrar o resultado ainda hoje no programa, então Natalita agora vai fazer a demarcação da sobrancelha, está aqui a fazer os seus processos para micropigmentação da sobrancelha, que é o serviço que trouxe hoje para o nosso programa Show da Manhã. Este que está a usar é aquilo que nós chamamos de higienização? Sim, é o gel de limpeza. O gel de limpeza. Normalmente existe uma diferença em trabalhar, por exemplo, uma pele negra, uma pele branca, assim existe diferença na técnica? Não, a pele negra ela pigmenta bem rápido e não é difícil, o procedimento é bem parecido, só usamos cores diferentes, não usamos a mesma cor que é usada para uma pele branca, não é a mesma que é usada para uma pele negra. mas a intenção não é marcar, mas sim realçar e trazer naturalidade. E normalmente aqui em Cabo Verde, quais são os pedidos que as pessoas fazem? Gostam de uma sobrancelha mais grossa ou mais fina ou assim, estão nesse sentido mais natural? É, normalmente pedem sempre natural e mais grosso, um design mais grosso e mais natural. Muito bem. Gente, está ali, está ali, já inicia esse processo de micro-pigmentação ali na sobrancelha. Dias modelo de... Hoje não está contando ainda, hoje não é programa, só está mostrando o resultado desse processo ali. A agulha que usa é sempre uma nova agulha, não é verdade? Sim. Porque raja um bocado a pele. É. A biossegurança é sempre em primeiro lugar, usamos agulhas descartáveis, assim que finaliza o procedimento nós descartamos ela. Para um outro uso. Então, nós estamos ali, tudo nesse processo, nós estamos ali, tacando umas coisinhas que eu venho da início. Acho que gostas ali... Agora avançamos para o processo de marcação da sobrancelha. De marcação. Nós estamos ali, processo de marcação da sobrancelha, onde o botão consegue... Dizem onde que é início, o que sabemos ser formato de sobrancelha e esse processo liquidalita já começa... Na ele. E sabemos que está ali na cada vez para formações e aflali, também para atualizações de técnicas. Disso que agora é muito procurado esse serviço de micropigmentação de sobrancelha. E acho que um próximo processo de marcação verde é micropigmentação dos lábios, que ainda é uma novidade que... Acho que só agora as pessoas começaram a aderir à micropigmentação dos lábios. A Thalita já fez alguma micropigmentação dos lábios aqui? Sim, sim. Inclusive, é algo bem procurado aqui em Cabo Verde, por conta de ter muita pele negra. Já é algo natural as mulheres terem os lábios escuros. E fazemos o processo de neutralização e conseguimos trazer a cor de volta aos lábios com naturalidade. E assim, deixar os lábios com aquele tom rosado, com cor de boca natural. Muito bem, bom. Só deixando só, deixa a Thalita ali. Bota a fazer esse processo ali, mesmo que está na de linha. Sobrancelha. É um processo... Dói, Thalita? Não dói. Você sente só uma ardência, mas é algo que passa bem rápido porque usamos anestésico. Então, é um processo em dolor. Só sente um certo incômodo até a anestesia fazer efeito. E o processo de micropigmentação, normalmente existe um pós, não é verdade? Sim. Que é para esperar a cicatrização. Sim. O resultado do procedimento, 40% de resultado bom é o pós. O tratamento em casa, os cuidados, o não consumo de álcool, não se expor ao sol. Isso conta muito para um resultado. A micropigmentação, nós temos um resultado um pouquinho demorado. O resultado é após 30 dias. E normalmente existe um processo, a segunda fase também da micropigmentação. Sim, sim. É o retoque que fazemos após 30 dias porque cada pele tem um processo de cicatrização e a micropigmentação funciona de forma demorada. porque temos que esperar a cicatrização e ver se o pigmento vai ser aceito pela pele ou se ele vai ser expulso. Então, nesse momento de 30 dias, esperamos e se ficar alguma parte que não pigmente, a gente faz aquele reparo. Por isso, é preciso a segunda etapa após 30 dias. Muito bem. Bom, a Thalita continua ali. Está até termina esse processo que nós estamos contando em trás no segundo bloco do nosso programa para nós vermos hoje o resultado pelo menos de um lado da sobrancelha. Já não é matéria da tempo, principalmente, enquanto a Thalita fala comigo, vai explicando de tudo. Enquanto a Thalita trabalha, e para adiante, não rapidez mais do que é o que é habitual. Amigo, se lenta, passe a palavra para o Jailson, a minha colega. Bom, antes disso, o chão só avisou o boxe lá na casa. Eu não tinha falado hoje, eu não estava quase, eu não estava esqueci ali, mas já não tenho e nós linha aberto. O nosso número é 232-29-17. Onde você pode estar aqui, uma pomada que não se oferece ali, junto com essa clínica ali, de beleza, não se oferece massagem relaxante de uma hora. Liga para o Jailson 2-29-17, que não se espera para você ganhar esse prêmio ali. E relaxa um bocadinho. Liga para o Jailson 2-29-17, que é para nós ganhar uma hora de massagem relaxante lá na estética. Um dia, um dia que eu estiver muito necessitado de uma massagem e acho que quase que está no todo dia para nós tudo. Bom. Talita, normalmente o processo de micropigmentação também exige que em um período de seis meses ou talvez um ano, faça um retoque? Então, o retoque é no mínimo um ano, um ano e meio. Só acontece casos de retocar antes por conta da pele. Se a pele for muito oleosa, o pigmento sai com mais facilidade. Bom, minha profissão está falando, já não tem alguém na linha? Alô, sim, bom dia. Bom dia, chão da manhã. Chão da manhã, bom dia. Não tem prazer de falar com quem? Com Cláudia Cardoso. Cláudia Cardoso, você já chamou de onde? Líde de Jamaica. Líde de Jamaica. E para já falar no livro, o que Jamaica é mais hoje? Tem tudo grito, graças a Deus. Uhum. E, Cláudia? Uhum. Já vou hoje, mas eu estou oferecendo uma massagem relaxante de uma hora, não é? Aham, eu estou hoje. Bom, sou para o amor de Abuchomano. Chão foi uma jabucava de gai, uma boa que é grande vencedora desse presentinho que nós resolve. Dá hoje ali junto com a estética e com o representante da estética que hoje está ali conosco, Thalita também. E, Cláudia? Ok, querida. Ô, Bili, eu queria agradecer e também eu queria aproveitar para deixar que eu mantenha ali. Obrigada, muito, muito obrigada, Cláudia. Muito linda hoje. O prêmio, tá certo? Ótimo, obrigada. Tchau. Tchau. Hoje é resultado desse micro-blading que a nossa convidada de hoje, Thalita, está até termina ali de fazer, nasci modelo, para mostrar o resultado que fica. E depois, quando eu estava hoje, modo que aquele modo que você está finalizado, as donuts da Pação Vicente. Thalita, então já terminou? Já terminou. E na fase final, Vic esteve a usar alguma coisa assim? Usa alguma coisa para cicatrização? Sim. Algum produto? Antes de a modelo ir embora, passamos uma pomada que, conforme ela seca, ela vira uma película e protege durante todo o dia. Aí o pós, a modelo faz em casa, que faz o uso da pomada três vezes ao dia, durante cinco dias, até o período de cicatrização. Então existe esse período, praticamente, de recuperação. Não pode descascar? Sim. Ela tem que descascar. É como... Ela cria uma leve película, como se fosse um machucado, e aquela casca ela solta, e o pigmento some, e conforme vai passando os dias, após 15 dias, o pigmento ele retorna para a pele, e quando chega o processo final de 30 dias, para retocar. Muito bem. Que a pele já está cicatrizada. Então, depois de hoje, um retoque daqui a... 30 dias. 30 dias, para a minha amiga, que já está a dormir. Maurício, é... Maurício, é... Martila. Você até chamou errado, mas pode levantar. A modelo pode levantar para vermos o resultado da sobrancelha feita. Seria bom se tivéssemos um antes e um depois, mas pode-se apagar a câmera ali. Para não poder hoje, essa sobrancelha aqui já fica magnífico. Normalmente, há preferências no formato, se quer uma curva mais acentuada, uma curva mais tranquila, ou faz de acordo com a cara da pessoa? É. Como gostamos de naturalidade, sempre seguimos o que a pessoa já tem. E seguimos para ficar o mais natural possível. Hoje, a cor vai ficar um pouco elevada, porque pigmentamos hoje, mas no processo de cicatrização, após soltar a casca, a cor fica natural. Fizemos a técnica de shadow, que é uma técnica que fica esfumado, não fica marcado. Fica em sombras. Sombras. Ah, fica uma sombra. Está muito bonito o formato, está muito giro. Nós agradecemos pela presença aqui no nosso programa. Então já vamos ficar de bem para agradecer. Muito obrigada. Obrigada. Na verdade, esperamos por uma próxima visita e para trazer também um outro serviço, que talvez seja novidade e as pessoas possam ver a técnica da Thalita. Está bem? Está bem. Desejamos todo sucesso aqui para a cidade. Obrigada. Foi um prazer estar aqui. E em breve temos o curso de design de unha também, que já está disponível na estética. E convido a todos a ir na página, olhar, ver o nosso trabalho, ver os serviços que temos a oferecer. Muito bem. Já fica ali esse convite de Thalita. Nunca se dá falar esse nome, porque falei errado. A maior de que ela ora é fã. Mas está falado Thalita... Willemann. Willemann. Isso. Thalita Willemann. E se escreve com V? Com W. Com W. Ah, ok. A minha produção só teve esse lápis, mas por isso que eu estava a ler Willemann. Mas afinal é Willemann com W. Com W. Bom, esse convite ali já fica feito. Resultado de ano hoje, mas realmente tem qualidade. Está muito bonito e gosto ali da Passa Palavra para a minha colega Jairson.